Olá, aqui é o Michael Martinez e hoje é o dia em que você vai ter a chance de dar um grande salto na sua vida para finalmente construir sua independência na direção veicular, sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. E essa oportunidade está totalmente acessível para você agora, porque existe um passo a passo testado e comprovado no caminho que você pode seguir para sair do absoluto zero e construir a sua independência com o carro. Mesmo que você já não se lembre mais nada de como é dirigir o carro, mesmo que você se sinta um verdadeiro, uma verdadeira analfabeta no volante. E se você escolher seguir esse caminho, você vai poder construir a sua independência ao volante de maneira totalmente independente e tocar o ritmo do seu treinamento da melhor maneira que desejar. Ou seja, você não precisa mais depender do favor ou da boa vontade das pessoas em ter intimidade. Você não precisa ter que estressar o relacionamento colocando o marido para o construtor. Você não precisa mais gastar livros de dinheiro com aulas práticas para mercados que nunca tem fim e que só aumentam a sua frustração. Essa é a sua chance, porque esse é definitivamente o momento em que essa oportunidade está mais acessível. E é exatamente por isso que quem agir rápido tem a chance de construir sua independência ao volante para o resto da vida. Mas antes de eu te explicar como você vai poder fazer parte disso e trilhar esse caminho a partir de agora, eu quero te mostrar o que agarrar essa oportunidade significou na vida de alguns alunos meus. Eu tirei a minha carteira em 2010, mas não conseguia destravar essa confiança que era necessário para mim ser uma boa motorista. Tinha até fobia de entrar num carro, tanto como motorista e principalmente até como passageiro me sentia mal. Sempre tinha as falas sobre que talvez eu não teria capacidade de dirigir o carro. Quando meu filho falava pega, mãe pega, eu ficava com medo, medo de tudo. E nisso foi aumentando cada vez mais o meu medo e acabava nisso. E havia a incapacidade, veio o medo, veio a insegurança. Com tudo isso foi passando tempo, passando tempo e acabei não pegando o carro. O medo e o receio de dirigir e a falta de capacidade surgiu daí. Então a maioria das vezes eu ia de a pé mesmo e se eu precisasse trazer alguma sacola, alguma coisa, eu pegava um táxi. Aí foi onde que surgiu um belo dia eu vendo o Face e apareceu vocês. Aí eu me senti assim, no mesmo tempo com medo, mas confiante da maneira que eu estava no momento para correr o risco de acessar vocês para me ver, mesmo sendo online, né? Que eu sei que todo mundo acha um absurdo como que vai aprender. Mas eu falei, não, é a última expectativa que eu tenho de uma forma que eu acho que pessoas que não sabem da minha vida, do meu dia a dia, vai me ajudar. E eu falei assim, não, eu não tenho mais tempo para me abandonar, me deixar para lá. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E é em cima disso, de fazer algo por mim, hoje, né? Pela minha vida, pela Valdirene que eu sou. E eu mereço isso, entende? E eu peguei nisso, aí... Estou aí fazendo esse Dirigir Transforma. Hoje eu consigo sair da minha garagem, consigo ir no mercado, consigo ir na padaria, consigo ir aonde eu imaginar que eu quero ir com o carro, eu consigo administrar o carro. Aliás, eu consigo dominar ele, né? Hoje em dia ele não me domina mais. Hoje me sinto capacitada, feliz por ter tido esse suporte e estou tendo, né? Com Dirigir Transforma e poder entrar assim, ó, no carro e sem batedeira no coração, sem sentir que eu tenho que sair correndo porque eu não vou, né? Ter a condição de ser um bom motorista ou causar até algo. E isso é muito gratificante, você conseguir se libertar desse medo, desses receios, dessas inseguranças. Minha satisfação é de alegria porque pude ter a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que me dão suporte. E eu estou muito feliz comigo e com o Dirigir Transforma. Obrigado, Maicon. Obrigado, Mônica. Passei de primeira, foi tranquilo naquele dia. Só que aí eu voltei pra casa, né? Guardei a minha carteira como um troféu e ela ficou. Ficou guardada, né? Na minha bolsa por muito tempo, sem usar o carro. Eu fazia tudo a pé, né? Fazia tudo a pé. E se eu precisasse ir mais longe, eu pegava táxi. Sempre táxi. E era bem chato, né? Eu tinha uma vergonha disso. Eu tinha muita vergonha, muita frustração de não conseguir Dirigir. Ai, eu me senti uma idiota, uma idiota mesmo. Quando eu já tava assim, que eu não sabia mais o que pensar, eu comecei a pesquisar na internet. Foi aí que eu encontrei os dois. Talvez uma sorte eu tenha encontrado essa dupla dinâmica, né? Mônica e Maicon. Então foi uma grande sorte eles terem aparecido na minha vida. Eu ia estar continuando na mesma vida inteira. Talvez daqui a um tempo eu fosse procurar novamente uma autoescola, fizesse umas aulas e voltasse, guardasse a carteira em casa e ficava por isso. E com certeza ia ser isso. Então foi assim uma libertação. Agora isso tá me dando uma alegria, assim, uma... Tá mudando muito a minha vida com isso. Eu tô até querendo trocar de carro, né? Então isso aí vai ser muito bom. Vou comprar um carro novo. O meu também é um carrinho bom, assim, mas ele é velhinho já. Aí eu quero comprar um carro novo pra mim. Tô só pensando nisso agora, né? Isso aí vai ser muito legal. Tá sendo muito legal. Tá sendo, assim, libertador pra mim, como eu já falei, assim. E os responsáveis são só a Mônica e o Maicon. Com toda certeza. Na semana passada, eu realizei um workshop do próximo Grande Salto, onde eu publiquei uma série de vídeos mostrando que existe um jeito melhor e mais eficiente de combater os bloqueios, as limitações e construir a sua independência na direção veicular. Depois de alguns anos trabalhando e ajudando pessoas a realizarem o sonho de tirar a carteira de motorista, a verdade é que eu tomei consciência de um problema da profissão que era relativamente encarado como algo normal naquele universo. E qual era esse problema? As pessoas dirigiam as aulas, aprovaram o exame, mas não dirigiam depois de habilitadas. Quando eu enxerguei que isso era encarado como normal pela maioria dos meus colegas de trabalho, eu falei comigo mesmo, gente, isso não é normal. Essas pessoas queriam dirigir, elas pagaram pra isso, não foi barato, muitas têm um carro parado na garagem e hoje não dirige. Isso não é normal. Nesse momento da minha vida, eu sentia que eu tinha duas escolhas, dois caminhos. Ou eu me fingia de cego e passava a encarar aquilo como normal, como as outras pessoas faziam, ou eu criava um plano de várias aulas práticas e oferecia esse serviço a essas pessoas. E fingir de cego definitivamente não faz o motivo. Só que criar um plano de várias aulas práticas deixava o tratamento muito caro. Isso inviabilizava pra maioria das pessoas. Já houve casos de pessoas que verdadeiramente precisavam fazer 40, 60, 100, até mesmo 120 aulas práticas pra conseguir vencer entre aspas. Por que eu falo vencer entre aspas? Porque mesmo que eu colocasse todas essas aulas literalmente de graça, existia um outro problema que eu nunca ia conseguir vencer. E que problema era esse? A dependência. Eu percebia em alguns alunos que quanto mais aulas essas pessoas faziam, mais dependentes elas se tornavam da necessidade de ter alguém do lado. E dessa forma, essa pessoa nunca ia conseguir se tornar independente. Jamais! Eu enxergava nitidamente a instalação daquilo que hoje eu chamo de ciclo da derrota. Quanto mais a pessoa a paga, mais dependente ela fica. Então as pessoas pagavam para se tornarem dependentes. Quando eu enxerguei todo esse cenário, eu vivi finalmente num caminho sem saída. Fim de cegueira ou não ir? Criar um plano de aulas é caro. E se as pessoas fizessem as aulas, elas se tornavam cada vez mais dependentes? Qual que era a saída pra isso? Foi então, e depois de muito buscar uma solução definitiva pra esse problema, que nasceu o programa de treinamento chamado Dirigir Transforma. Que foi criado por mim e que é um programa que traz definitivamente a solução pra esses problemas. Por ser acessível financeiramente, porque eu já conhecia a barreira financeira das pessoas sobre o pacote de aulas. Por trazer a transformação através do conhecimento técnico sobre o carro. através de aulas riquíssimas sobre isso. Por moldar ou desenvolver a inteligência emocional do aluno. Por desenvolver a independência, destruindo a dependência, que é um grande problema. Por trazer clareza sobre cada passo que precisa ser executado dentro de uma jornada. Por ser possível de rever cada instrução quantas vezes forem necessárias, sem que eles se impliquem em custos adicionais, como é o que acontece nas aulas pra habilitados. E acima de tudo, por ser seguro, eficiente, testado e aprovado. O Dirigir Transforma é o passo a passo que constrói sua independência ao volante de maneira totalmente independente. Com todas essas características que eu acabei de citar pra você. Que te leva literalmente do zero à independência na direção veicular. É o método que está mudando a vida dos meus alunos e que hoje está acessível pra você mudar a sua vida. Mas, Maicon, por que isso é uma oportunidade? Primeiro, porque você não precisa mais depender dos falsos atalhos de aprender com amigos ou parentes. Que, na verdade, mais te atrapalha do que te ajuda. Porque, assim, a minha vontade era maior em querer dirigir. Era sempre muito maior. Então, eu acabei recorrendo a se informar com os amigos ou alguma pessoa que tinha carro. Mas, assim, o apoio que eles davam, eu não me sentia à vontade nem segura. Isso acontece porque saber dirigir e saber ensinar não são as mesmas coisas. E, geralmente, essas pessoas não estão treinadas pra enxergar o cenário do ponto de vista de um iniciante. E o que pode definitivamente distanciar a pessoa que está tentando aprender do sonho de dirigir. Segundo, porque você não precisa mais depender das aulas pra habilitados, que são caras, que geram dependência sobre a necessidade de ter alguém do lado e que te forçam a aprender na prática, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, sem antes desenvolver a base mínima de habilidades, coordenação motora e compreensão. A verdade é que quando você precisa encarar um desafio que é muito maior do que o seu nível de habilidade te permite executar, o resultado é um estado de ansiedade, a sensação de incapacidade, a frustração, um misto de emoções que fatalmente te fazem viver a sensação de que você não nasceu pra dirigir. O que não é verdade. Você só está tentando de um jeito menos eficiente. O que mais mudou a minha visão sobre treinamento online foi o fato de eu ir aprendendo aos poucos, aí pensando, raciocinando sobre aquilo, ponderando o que não pode ser feito durante uma aula normal, numa aula de autoescola normal, porque aí eu só entrava em pânico e mais nada. E assim, as pessoas, isso realmente as pessoas têm que fazer, começar a fazer pra entender, porque eu também achava que não ia acontecer assim. Muitas pessoas podem ter o medo do online, né, até talvez as pessoas mais velhas que não dominam muito a tecnologia, mas pra quem não consegue dominar a tecnologia é que peça ajuda de alguém, porque vale a pena. E o bom é que cada um vai no seu ritmo. Como nós, no nosso curso ali, cada uma está em um ritmo diferente, mas todas caminhando, né, todas caminhando pra conseguir dirigir, pra ter essa liberdade, porque é uma liberdade pra gente, né. Então eu digo que as pessoas tentem, porque elas vão ver que é diferente, que é diferente, que quando elas forem pra rua, elas já vão ter todo o conhecimento do carro, do funcionamento do carro, do trânsito, as leis de trânsito, porque elas vão estudar tudo isso antes. Então quando elas estiverem diante do carro, elas vão saber o que fazer, né, não como antes a gente fazia ali nas autoescolas normais, que é tudo ao mesmo tempo. Aí a gente só se apavora. Então vale, vale super a pena. E a inovação que surgiu recentemente, que mudou todo esse cenário, que ainda poucas pessoas conhecem, é a possibilidade de construir a sua independência no volante de maneira totalmente independente, através de uma metodologia de treinamento chamada Dirigir Transforma, que é precisa, segura, que foi testada e aprovada. É isso que te permite construir essa jornada sem depender de ninguém, dependendo única e exclusivamente de você e do seu comprometimento, aplicando à risca tudo o que eu te ensino. E de repente você pode estar se perguntando assim, mas Maicon, como é possível conquistar a minha liberdade em dirigir através de um treinamento online? E a verdade é que sim, é possível. Olha só o que aconteceu com a Valdirene assim que ela decidiu aplicar o método. Ei, Maicon, eu vou te falar uma coisa. Esse projeto, quem leva a sério e quem realmente vê todo o processo que ele é construído, vale a pena. Vocês, assim, têm uma nobreza de saber que vão pegar pessoas igual eu, que cheio de problemas, mas assim, que necessita de linguagem da forma que vocês passam, sabe? Com entendimento, com esclarecimento, com tudo que vocês estão passando. É maravilhoso. Esse projeto de vocês é uma sementinha que está crescendo. E eu peço para você, nunca desista. Continua melhorando cada dia mais a sua plataforma, a essência que tem dentro de você, da Mônica e da sua equipe. É maravilhosa. Não vou dizer que é fácil, mas não é impossível. E eu estou muito feliz comigo e com o Dirigir Transforma. Obrigado, Maicon. Obrigado, Mônica. Então é o seguinte, é possível. Mas não estou falando aqui de nada que é fácil ou que vai cair do céu. Se você acha que é fácil, que é molezinha, saiba que não é isso. Mas é totalmente possível. É simplesmente uma oportunidade real para construir a sua independência e Dirigir usando uma estratégia concreta e inovadora que você pode aplicar na sua vida exatamente como ela está hoje. Dá para começar do zero. Dá para evoluir com consistência, com segurança e atingir a sua independência nos próximos dois ou três meses. Mas talvez serão os meses mais intensos, talvez os mais difíceis da sua vida. Mas eles podem definitivamente te levar a dar um grande salto para o resto da sua vida. Então já fica sabendo que não é uma moleza e que eu vou te cobrar. E agora você pode estar se perguntando, tá bom, Maicon, mas como é que eu faço isso? Olha só, como você já deve ter percebido, nós vivemos num mundo muito dinâmico. Por isso, as pessoas que conseguem desenvolver novas habilidades com maior agilidade e precisão são as pessoas que chegam na frente e por isso elas têm maiores chances de obter sucesso. Na verdade, eu diria que é mais do que isso. Se você demorar muito para desenvolver suas habilidades e conquistar a sua independência no romante, isso pode acabar definitivamente com as suas chances de levar essa ideia para frente. Eu tenho uma teoria de que existe uma barreira invisível que impede as pessoas de conquistarem essa independência. É o que eu chamo de barreira do sexto mês. É uma teoria que eu formulei observando atentamente as pessoas que buscavam essa liberdade. Então, eu observei tanto as pessoas que já conquistaram isso e estão dirigindo livremente, quanto as pessoas que queriam muito, mas que acabaram desistindo. E é claro que existem exceções, mas para a grande maioria das pessoas, essa teoria tem que ser confirmada. É mais ou menos assim. Se a pessoa tem uma ideia, ou se ela tem uma oportunidade e ela não torna isso uma realidade na vida dela dentro de um período de seis meses, ela fatalmente não vai mais sustentar essa ideia. Ou seja, se você quer destruir esses bloqueios e limitações, acabar de vez com a falta de clareza sobre esse tema, eliminar as dificuldades técnicas e emocionais que hoje me impedem de dirigir, se você quer verdadeiramente construir uma jornada de independência, de domínio e segurança com o carro, se você demorar mais de seis meses para fazer isso, muito provavelmente você não vai fazer mais. E foi por isso que eu criei um programa completo para quem deseja agarrar com unhas e dentes esse próximo grande salto do sistema de ensino, construído milimetricamente para pessoas comuns, assim como você, saírem literalmente do zero a sua independência com o carro, sem depender de amigos, parentes ou autoescola. Foi por isso que eu criei um programa de treinamento chamado Dirigir Transforma, para eliminar as maiores barreiras e limitações que existem nos modelos de treinamentos convencionais. Basicamente, nesse programa, eu vou te dar não apenas o passo a passo para conseguir dar uma dirigidinha, meia boca, superficial, a dano na esquina, mas para romper com a barreira do bloqueio e despreparo para você ser verdadeiramente livre na direção veicular, dominando técnicas e a inteligência emocional, mesmo que você já tenha algum nível de instrução ou seja um completo iniciante, mesmo que você já tenha acreditado em algum momento que dirigir com domínio e segurança jamais estaria ao seu alcance ou que você não nasceu para dirigir. Na verdade, a maioria dos meus alunos estavam exatamente nessa mesma situação quando começaram. Como eu disse, tudo vai depender de você seguir a risca, o passo a passo que eu defini dentro do treinamento. E foi exatamente isso que aconteceu com a Valdirene, que algumas semanas depois já estava cumprindo seus primeiros desafios no carro e depois de ver que tudo era possível, que ela era capaz, não teve mais volta. Ela continuou evoluindo, desafio após desafio e pouco tempo depois o carro já estava totalmente inserido na sua vida pessoal. Ela teve problemas pessoais no meio do caminho, mas foi ultrapassando todas as barreiras até conseguir alcançar o objetivo maior que é a independência em dirigir. E eu sei que tudo isso pode parecer uma meta inalcançável para você, mas e se eu te dissesse que vencer os desafios que eu proponho nesse treinamento, não é nem de longe o melhor resultado que você pode atingir aplicando o Dirigir Transforma. Na verdade, ter essas habilidades desenvolvidas com o carro pode transformar para sempre a sua vida. E é por isso que o treinamento Dirigir Transforma tem esse nome, porque dirigir realmente tem um poder transformador e, mesmo antes de chegar ao final do treinamento, você já vai ter perseguido essa transformação, assim como aconteceu com a Valdirene. Hoje eu venho aqui muito feliz de poder falar para vocês que a transformação de dirigir essa é a melhor parte, porque a gente se sente inútil, se sente incapaz de qualquer outra coisa e trava a vida da gente. E a minha, principalmente, não ficava travada só no dirigir. Eu me sentia fragilizada até em outras coisas da vida, que acabava me fraquecendo no relacionamento, na incapacidade mesmo, porque uma coisa puxa a outra, né? E hoje não. Hoje eu vejo que eu sou capaz, que eu consigo, através de ser uma boa motorista, não ter só acesso às coisas que eu preciso, que é a minha liberdade, que é maravilhoso, que a própria palavra diz, né? É liberdade, isso é maravilhoso para uma pessoa, e você conduzir a sua vida. E não só conduzir a sua vida, mas como poder conduzir a vida das outras pessoas. E como é que esse programa vai funcionar? O Dirigir Transforma é um programa de treinamento 100% online, dividido em 4 fases, 12 etapas e mais de 180 aulas que você pode assistir e praticar no horário em que você quiser e de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. As aulas serão disponibilizadas em um portal de aluno, fechado e seguro, e você vai receber acesso logo que fizer a sua inscrição. Assim que você entrar no portal, no módulo de introdução chamado Comece por Aqui, você vai receber um cronograma completo de todas as fases e as etapas do treinamento. E como é que você vai treinar para construir a sua independência na direção veicular de forma ágil e planejada? Bom, já no módulo chamado Iniciando Sua Jornada, eu vou detalhar todo o seu plano de execução. Você vai ter uma visão completa de cada passo que você vai ter que dar para colocar a estratégia em ação. E isso vai aumentar muito o seu aproveitamento nos módulos seguintes. porque você vai saber exatamente a importância e o objetivo que você tem que atingir em cada passo do processo. Você não vai seguir os passos de forma cega. Você vai saber a cada momento o que você precisa fazer e com isso você vai estar desenvolvendo no seu cérebro a importante habilidade de dirigir com domínio, agilidade, segurança e precisão para atingir o mais rápido possível a sua liberdade em dirigir. Você vai entender com clareza o exato momento de estudar, o que estudar, o exato momento de praticar e o que praticar. Tudo isso com aulas riquíssimas, feitas com muito amor e dedicação da minha e da minha equipe, além dos materiais de apoio que você vai receber que vão te ajudar nesse processo todo. Logo em seguida, nós vamos entrar na fase 1 do seu treinamento, que é onde eu vou te mostrar com teoria e prática todas as habilidades básicas que você precisa desenvolver e dominar ainda com o carro parado. Dessa forma, nós tiramos os efeitos negativos das emoções de cena, por desenvolver a sua base de habilidades em um cenário que te oferece literalmente risco zero. Como nessa fase não há movimentação com o carro, isso vai permitir que você desenvolva as habilidades e a sua coordenação motora com muito mais foco e agilidade do que você imagina, o que te deixa muito mais preparado para a fase 2 do treinamento. Já na fase 2, eu vou te mostrar o exato caminho das pedras que está dividido em seis etapas para que você possa executar desde a sua primeira movimentação com o carro até chegar o momento em que você vai conseguir tirar o carro da garagem e executar um curto trajeto nas proximidades da sua residência. Com esse passo a passo montado de forma bem progressiva, que como eu disse está destrinchado em seis etapas, se torna possível manter a sua evolução equilibrada, por garantir que as suas habilidades estejam sempre condizentes com cada desafio proposto. Dessa forma, você nunca terá que enfrentar um desafio maior do que o seu nível de habilidade te permite executar. E isso mantém a sua evolução muito mais consistente, muito mais precisa e segura. Essa fase da jornada é muito interessante, desafiadora e excitante, porque é onde você vai descobrir aos poucos que verdadeiramente você é capaz e que você também pode, porque é nessa fase da jornada que você vai movimentar e até dirigir o carro sem depender da ajuda de ninguém. Você vai começar a sentir o gostinho da independência e da satisfação de estar construindo a sua trajetória e estar reescrevendo a sua história. Quando chegar na fase 3, você vai estar com várias novas habilidades desenvolvidas e melhorando a cada dia de treino. O importante nessa fase é explorar novos trajetos que façam sentido para a sua rotina, para amadurecer cada uma dessas novas habilidades que foram adquiridas recentemente. Explorar esses novos trajetos que nós iremos montar juntos vai trazer amadurecimento para tudo aquilo que você tem aprendido até o momento e por tabela vai fazer com que você comece a sentir os impactos positivos que o ato de dirigir está começando a trazer para a sua vida. Sua rotina de locomoção já começa a ficar mais leve e a experiência de dirigir o carro já começa a se tornar algo mais gostoso de ser vivido. E finalmente vem a fase 4, onde você entra para o grupo de mais de 70 milhões de brasileiros que dirigem o carro de maneira livre, segura, dominante e independente sempre que necessário. Na fase 4, dirigir já se tornou prazeroso para você. Já se tornou talvez um hobby, talvez um lazer, uma realização ou se tornou qualquer outra coisa semelhante a isso, menos uma frustração. Agora, no final de cada etapa, você vai ter uma aula específica onde eu vou te passar as atividades de execução daquela etapa. Esse é um programa extremamente prático para você colocar a mão na massa desde o primeiro momento. O segredo para fazer isso funcionar é tomar a ação e aplicar de verdade tudo aquilo que eu vou te falar. E eu quero garantir que você faça isso. Eu já vou te avisando. Eu vou te cobrar essas tarefas. E esse é apenas um resumo de tudo que você vai receber no programa. Mas o mais importante é você saber que em pouco tempo você já pode construir e reescrever a sua própria história de superação com o carro. Em pouco tempo, você já pode ter a sua liberdade de dirigir ao cansado. Se você for consistente, não ficar aquele começa e para, com uma ou duas horas por dia, você constrói a sua independência. Acorda uma hora mais cedo, dorme uma hora mais tarde. Você não vai precisar fazer isso pra sempre. Mas vale a pena você se dedicar pra executar a estratégia e dar um grande salto de qualidade na sua vida. E eu posso te dizer com absoluta segurança que não importa o que você tenha feito até agora. Você nunca esteve tão perto de conquistar a sua independência com o carro. Sem depender da ajuda de amigos. Sem depender de parentes. Sem depender de autoescola. E eu digo isso porque além de todo o conteúdo estratégico de aplicação do nosso sistema de desenvolvimento de quatro fases pra te levar do zero a sua independência ao volante, além de todas as aulas passo a passo, você vai ter acesso a um conjunto de bônus com recursos específicos para criar o ambiente ideal dentro do Dirigitransformer. Esses bônus que eu vou te apresentar agora foram desenhados minuciosamente pra multiplicar a sua capacidade de executar o método e obter os resultados desejados. Bônus 1. Aulas ao vivo. As aulas ao vivo vão muito além do conteúdo. Lógico que nós fazemos o direcionamento do que você deve aplicar e quais serão os próximos passos. Mas nós aproveitamos também esse momento pra transferir a nossa energia pra você. Esse definitivamente não é um programa onde você recebe o conteúdo e depois tem que se virar sozinho. As aulas ao vivo fazem com que eu e a minha equipe sejam muito mais próximos de você. Nós não deixamos ninguém sair de lá sem renovar a sua confiança e a sua motivação. Porque eu ajudo você a perceber que tudo que você fez até então te deixou sim um passo ou vários passos mais próximos do seu objetivo. E é dessa forma que você vai continuar superando cada um dos desafios que surgirem na sua frente. Sinceramente, esse bônus sozinho já vale mais do que o próprio Dirigitransformer. Esse bônus é incrível. Nós criamos um canal de divulgação de notícias, vitórias conquistadas, experiências, metas atingidas e comemorações de conquistas. Esse canal nós chamamos de Linha Direta do Dirigitransformer porque os alunos recebem tudo isso diretamente nesse canal de divulgação. Esse é um canal exclusivo e dedicado a fazer com que todos os alunos se apoiem constantemente, gerando uma injeção de energia e motivação no seu dia a dia, multiplicando assim o seu poder de ação. Como você pode ver, o Dirigitransformer é um programa prático completo e direto ao pobre. Nós trabalhamos muito com metas de suporte aos alunos para que você tenha condições de aplicar o método no menor tempo possível e definitivamente passar longe da barreira do sexto mês. Por isso, com os 12 meses de acesso que nós oferecemos ao programa de treinamento do Dirigitransformer e com os outros bônus, você vai ter a chance de aplicar o método e masterizar todo o processo do seu desenvolvimento. Ok, excelente, Marco. E nesse momento você deve estar se perguntando Marco, quanto vai me custar para fazer parte desse programa? Quanto vai me custar para saber como construir a minha independência em dirigir, sem depender da ajuda de amigos, parentes ou outra escola, nos próximos três meses? Quanto vai me custar ter todo um acompanhamento com as aulas ao vivo, um canal de comunicação direto, uma equipe completa de suporte me preparando para que eu tenha condições de avançar passo a passo para a minha liberdade com o carro? Na verdade, eu não considero esse programa de treinamento um custo. Eu considero o Dirigitransformer um investimento. E mais que isso, um investimento na construção de um novo estilo de vida para você. Um estilo de vida com liberdade e que pode estar apenas poucos meses de distância da sua realidade atual. Mas considerando que um pacote de aulas práticas para habilitados, num modelo convencional, equivalente a 30 dias de treino, o que definitivamente não é incomum, um pacote desse, com toda certeza, te custaria em média R$4.800,00, e você ainda correria o risco de talvez não ser o suficiente. Com esse nível de resultado e transformação que eu te entrego com o Dirigitransformer, além dos bônus, das aulas ao vivo, de todo acompanhamento, de todo suporte, considerando que o seu acesso ao portal será de 12 meses, eu poderia tranquilamente te cobrar de R$5.000,00 por esse programa de treinamento, que ainda assim estaria muito barato. Mas você não vai ter que pagar esse valor hoje, nem mesmo a metade disso. Porque nós fizemos aqui o máximo para que um programa de treinamento sem comparação, sem precedentes, como o Well Dirigitransformer, pudesse estar ao seu alcance. Portanto, fazendo a sua inscrição agora, o investimento é de apenas 12 vezes de R$97,14. Ou se você preferir, você pode ter um desconto de 15% pagando à vista o valor de R$997,00. Então clique agora no botão que está logo abaixo desse bicho para você dar esse grande passo comigo e começar a construir a sua independência em Dirigit daqui para frente. Mas é o seguinte, calma aí que o meu apagou. Nós queremos deixar a decisão de se inscrever nesse programa de treinamento simples e tranquila para você. Eu não quero que simplesmente você confie no que eu estou falando. Quero que você possa ver com seus próprios olhos e com calma possa tirar as suas próprias conclusões. E é exatamente por isso que eu vou te dar uma garantia mais que quádrupla. Como assim, Maicon? Uma garantia mais que quádrupla? Bom, de acordo com o Código de Defesa do Constitutor, você tem o direito de desistir de uma compra na internet e pedir o mundo do seu total em até 7 dias. Mas eu vou mais que quadruplicar essa garantia te oferecendo mais 23 dias de teste. Ou seja, se você fizer a sua inscrição em Dirigit de Transforma agora, aproveitando a sua oferta, você estará automaticamente no controle da situação. Você vai ter acesso ao portal de alunos, vai poder assistir todas as aulas nesse período de forma irrestrita, além de poder usar o nosso suporte sem nenhuma limitação. E se dentro de 30 dias você não estiver completamente satisfeito, não satisfeito com esse programa, basta enviar um e-mail para o nosso suporte pedindo o seu dinheiro de volta. Nesse caso, nós vamos entrar em contato para te devolver cada centavo que você tiver investido hoje na sua inscrição no programa. Sem nenhum ressentimento, sem nenhum problema. E eu faço isso porque eu sou completamente seguro da qualidade e da efetividade desse programa. E eu quero que você fique completamente tranquilo para fazer esse investimento e ter a oportunidade de avaliar pessoalmente essa estratégia inovadora. Essa garantia é realmente muito simples. Você faz a sua inscrição hoje e daqui a 30 dias você decide se você vai continuar ou não. E se a resposta for não, a gente devolve o seu dinheiro. Então você realmente não tem nada a perder nesse momento. Clique agora no botão abaixo e faça sua inscrição imediatamente. Nesse momento, não há muito mais do que eu possa dizer para você. Na minha visão, você tem basicamente três opções. Opção número um. Você pode simplesmente não fazer nada e ignorar que existe um programa totalmente completo e planejado para você e continuar vivendo a vida que você leva hoje. Opção número dois. Você pode tentar descobrir tudo por conta própria. Nesse caso, boa sorte ao correr o risco de chegar na barreira do sexto mês e acabar jogando fora todo o seu tempo e os sonhos de dirigir. Boa sorte ao correr o risco de tentar executar algo sem instrução qualificada para isso, sem direcionamento e que realmente pode te colocar em perigo e te deixar totalmente desmotivado. Ou então, você pode escolher a opção número três. Que é se inscrever no programa de treinamento Dirigir Transforma, aprender toda a metodologia rapidamente e começar a construir a sua imediência com extrema agilidade e precisão e muito provavelmente resolver a saída da sua vida de uma vez por todas. E tudo o que você tem que fazer é clicar no botão abaixo, fazer o pagamento e garantir a sua vaga e essa turma para começar a construir a sua trajetória assim como fizeram as alunas que eu vou te mostrar agora que foram aplicando tudo o que aprenderam no Dirigir Transforma e construíram uma trajetória de sucesso passo a passo. Eu tirei a minha CNH em 1995 ou seja, são 26 anos de carteira já fui fazer a minha carteira tirei assim de primeira eu fiquei com medo de não passar mas passei de primeira foi tranquilo naquele dia só que aí eu voltei para casa guardei a minha carteira como um troféu e ela ficou guardada na minha bolsa por muito tempo sem usar o carro porque naquela época também a gente tinha um carro só e como eu trabalhava pertinho de casa bem costadinho eu não precisava do carro mas o meu marido trabalhava mais longe então ele usou mas eu já estava feliz que eu tinha tirado a carteira mesmo que não usava só que depois de um tempo aí o meu marido passou a trabalhar em outra cidade então eu fiquei sozinha muito tempo sozinha ele ia para casa duas vezes por semana e eu tinha as crianças pequenas para levar na escola para levar ao médico para tudo eu fazia tudo a pé fazia tudo a pé e se eu precisasse ir mais longe eu pegava táxi sempre táxi e era bem chato eu tinha uma vergonha disso eu tinha muita vergonha muita frustração de não conseguir dirigir se algum aluno me visse pegando um táxi eu morria de vergonha porque para mim eles iam pensar nossa professora não sabe dirigir que vergonha eu via dessa forma sempre foi uma frustração a maior frustração para mim era não dirigir sempre foi aí eu comecei de novo para as autoescolas mas eu tinha muito pânico então eu não conseguia ir um pouquinho já parava e a carteira ficava e eu renovava sempre renovei sem usar então foi por todo esse tempo assim entrava no carro e começava a suar começava aquela palpitação aquele desespero tremia, tremia, tremia que eu não conseguia sair do lugar daí acabava desistindo porque era muito medo não tinha como aí eu me sentia uma idiota uma idiota mesmo eu via pessoas assim bem velhinhas dirigindo ou então adolescentes, jovens que foram alunos meus dirigindo eu pensava meu Deus eu ensinei essa pessoa eu ensinei a ler ele tá ali dirigindo e eu ainda não então sempre foi motivo de muita frustração depender dos outros é horrível mas eu não tinha outro jeito quando eu já tava assim que eu não sabia mais o que pensar eu comecei a pesquisar na internet foi aí que eu encontrei os dois talvez uma sorte eu ter encontrado essa dupla dinâmica né Mônica e Michael então foi uma grande sorte eles terem aparecido na minha vida eu ia estar continuando na mesma vida inteira talvez daqui a um tempo eu fosse procurar novamente uma autoescola fizesse umas aulas e voltasse guardasse a carteira em casa e ficava por isso e com certeza ia ser isso e essa dupla Mônica e Michael foram pra mim com certeza uma luz no fim do túnel que agora eu consigo seguir assim os passos eu consigo fazer as coisas com segurança sabendo que eu sei o que eu tô fazendo antes eu não tinha essa segurança de saber o que eu tô fazendo de ter certeza o que eu tô fazendo quando eu comecei a fazer o treinamento online né eu achei que eu só ia ter assim um como é que eu vou dizer um reforço nos conhecimentos né então que eu ia aprender um pouco mais mas eu jamais pensei que eu ia acabar dirigindo eu pensei que eu ia fazer isso ali pra pra aprender mais as técnicas aprender mais sobre o carro sobre isso mas que depois eu teria que fazer a parte que eu ia ter que procurar uma autoescola a parte pra eu começar a dirigir sinceramente eu achava que era só pra melhorar meus conhecimentos e depois foi totalmente diferente totalmente diferente porque eles vão estimulando a gente ao mesmo tempo que vão ensinando né tudo na plataforma ainda eles estimulam a gente que a gente é capaz que isso e aquilo e isso vai dar muita segurança foi aí que eu consegui através de toda a segurança de todos os conhecimentos que eu tive que me deram segurança porque se se a gente não sabe fazer uma coisa direito claro que a gente fica insegura né agora eu tenho segurança de que eu sei fazer uma manobra legal uma manobra direitinho isso já não é mais gerador de pânico pra mim o medo de não fazer as coisas direito porque agora eu sei fazer direito pra mim assim foi muito diferente a plataforma online por um motivo o motivo principal eu acho que é assim porque quando eu fazia as aulas com o instrutor na autoescola eu tinha que ir passando as informações né e eu tinha que ir desempenhando absorvendo os conhecimentos e desempenhando e tentando vencer aquele medo todo tudo de uma vez o que acontecia é que eu ficava com mais medo ainda né porque era tudo ao mesmo tempo eu não conseguia dominar aquilo tudo e com a plataforma online eu fui estudando tudo aquilo antes né todos aqueles vídeos o que eu não entendia eu podia ver mais vezes então eu ia absorvendo os conhecimentos anotando tudo eu marcava tudo tudo né ainda marco daí quando eu comecei a ir pra rua eu lembrava daqueles vídeos tudo isso que foi me dando mais segurança eu conseguia fazer direito daí eu vi que eu conseguia né aí eu fui ficando feliz com aquilo e foi me estimulando isso pra mim foi o grande diferencial né porque aí na autoescola tu tem que fazer tudo ao mesmo tempo tudo aí o nervosismo é tanto que ele pode até passar os conhecimentos certos pra gente mas tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo porque tu tá apavorada tu tem que vencer o medo e isso é o principal então quando eu me apropriei desses conhecimentos foi mais fácil eu ir pra rua porque eu já sabia o que fazer né e essa é uma grande diferença pra mim que mudou muito a minha vida é isso muito mesmo pra mim é uma grande libertação o que mais mudou a minha visão sobre treinamento online foi o fato assim de eu ir aprendendo aos poucos aí pensando raciocinando sobre aquilo ponderando o que não pode ser feito durante uma aula normal numa aula de autoescola normal porque aí eu só entrava em pânico e mais nada e assim as pessoas isso realmente as pessoas tem que fazer começar a fazer pra entender porque eu também achava que não ia acontecer assim muitas pessoas podem ter o medo do online né até talvez as pessoas mais velhas que não dominam muito né a tecnologia mas pra quem não consegue dominar a tecnologia que peça ajuda de alguém porque vale a pena e o bom é que cada um vai no seu ritmo como nós do nosso curso ali cada uma está em um ritmo diferente mas todas todas caminhando né todas caminhando pra conseguir dirigir pra ter essa liberdade porque é uma liberdade pra gente né então eu digo que as pessoas tentem porque elas vão ver que é diferente que é diferente que quando elas forem pra rua elas já vão ter todo o conhecimento do carro do funcionamento do carro do trânsito as leis de trânsito porque elas vão estudar tudo isso antes então quando elas estiverem diante do carro elas vão saber o que fazer né não como antes a gente fazia ali nas autoescolas normais que é tudo ao mesmo tempo aí a gente só se apavora então vale vale super a pena e eu agradeço muito muito os meus dois mentores Michael e Mônica que foram super importantes na minha vida quem puder quem puder ter oportunidade de conhecê-los de conhecer o trabalho deles vale super a pena e quando eu dizia ai eu tô fazendo curso de dirigir transforma que é um curso de direção online que a gente aprende os passos a gente também aprende a controlar as emoções eu falava pras pessoas isso e algumas pessoas disseram pra mim ah mas tu não vai sair dirigindo dali né tu não vai ter acompanhamento na rua né ai eu também eu no começo fiquei meio assim mas com o desenrolar das aulas a segurança que a gente vai tendo que eles vão passando pra gente em pouquinho tempo tu vai vendo que a coisa é bem diferente agora isso tá me dando uma alegria tá mudando muito a minha vida com isso eu tô até querendo trocar de carro né então isso aí vai ser muito bom vou comprar um carro novo o meu também é um carrinho bom mas ele é velhinho já aí eu quero comprar um carro novo pra mim tô só pensando nisso agora né isso vai ser muito legal tá sendo muito legal tá sendo assim libertador pra mim como eu já falei assim e os responsáveis são só a Mônica e o Maicon com toda certeza essas pessoas maravilhosas que não medem esforços em ajudar as pessoas não é só o trabalho deles não é só pelo trabalho dá de ver que eles fazem por amor às pessoas por amor ao próximo eu vejo isso muito neles assim não é só porque é por causa do trabalho não é porque eles gostam de fazer eles fazem por amor por amor ao trabalho deles e por amor às pessoas porque eles querem realmente ajudar então vocês podem ter certeza que eu vou sempre rezar por vocês porque eu já coloquei vocês em minhas orações porque vocês tem que ter bastante saúde pra ajudar bastante muitas pessoas ainda como vocês me ajudaram então meu muito muito obrigado eu adoro vocês dupla maravilhosa e dinâmica beijão então que Deus os abençoe sempre porque eles merecem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar da minha transformação Meu nome é Valdirene, moro em Cruzeiro do Oeste, Paraná E estou aqui para falar da minha transformação no Dirigir Transforma E já tem 10 anos que eu tirei a carteira de motorista Eu tirei a minha carteira em 2010 Para facilitar a minha vida, né? Para ir no mercado, para levar meu filho onde ele precisasse Colocar o carro na minha vida seria facilitar mais a minha independência, né? E de conduzir ela e favorecer as pessoas que estavam mais próximas a mim E principalmente a mim, né? Porque eu trabalho e a maioria das vezes eu atendo nas casas também Poder ajudar nas viagens que a gente fazia, né? E ser útil, né? Para levar as pessoas, trazer e me favorecer no dia a dia Mas não conseguia destravar essa confiança que era necessário para mim ser uma boa motorista Tinha até fobia de entrar num carro Tanto como motorista e principalmente até como passageiro me sentia mal Meu marido sempre teve carro, né? Nunca era carro do ano, sempre foi carro mais antigo, né? Mas eu não tinha acesso a volante, a dirigir E sempre tinha as falas sobre que talvez eu não teria capacidade de dirigir o carro Praticamente eu fui privada de pegar o carro As pessoas que estavam em volta de mim, principalmente meu marido Achavam que o conhecimento que eu tinha para pegar um carro ainda não era o suficiente Quando meu filho falava pega, mãe pega Eu ficava com medo, medo de tudo E nisso foi aumentando cada vez mais o meu medo E acabava nisso E havia a incapacidade, veio o medo, veio a insegurança Com tudo isso foi passando o tempo, passando o tempo E acabei não pegando o carro Muito pouco, muito pouco mesmo As saídinhas eram muito pouco E quando eu entrava no carro, como eu falei anterior Até para sentar no passageiro eu acabava tendo medo, né? Então não me favoreceu muito O medo e o receio de dirigir e a falta de capacidade surgiu daí Porque eu não me sentia merecedora daquele carro Eu tinha medo de bater e me sentia incapaz de dirigir Mesmo tendo tirado carteira, né? É isso E em 2015 o meu marido faleceu Eu tenho meu filho, como você sabe, né? E daí ele acabou, aí ele acabava levando, sabe? Ele, quando precisava ir para um moarama Ou precisava fazer alguma coisa, viagens longe Eu sempre deixava o carro em dia e ele me levava Então a maioria das vezes eu ia de a pé mesmo Porque até para mim espalhar a cabeça E se eu precisasse trazer alguma sacola, alguma coisa Eu pegava um táxi Aí outra coisa também Eu sempre convidava alguém Uma amiga que estava aqui, né? Dependendo do dia que ela também precisasse em um moarama Ou na região, ou em Maringá Aí a gente abastecia e ela que dirigia Eu não pegava o carro Então aí quer dizer que aumentava mais ainda A minha falta de capacidade Que aquilo estava me sufocando E quando as pessoas falavam assim Nossa, você tem carro, mas você não dirige Que estranho Normalmente as pessoas primeiro dirigem Para depois ter um carro Você é o contrário E aquilo lá se tornava assim, sabe? Parece que tirando sarro Fazendo pouco E nossa, isso se tornava uma ferida aberta Sabe? Aí com o passar do tempo Eu comecei a fazer terapia, né? Para me controlar Para me entender um pouco mais sobre mim E sobre todas essas coisas que aconteceu Durante a minha vida Que me afetou tanto ao ponto de Não ter essa capacidade, né? Aí eu consegui fazer terapia E daí a terapeuta falou Busca Paga aulas Particular Vai entender melhor sobre o assunto Aí devido Porque assim, a minha vontade Era maior Em querer dirigir Era sempre muito maior Então Eu acabei recorrendo A se informar com os amigos Ou alguma pessoa que tinha carro Mas assim O apoio que eles davam Eu não me sentia à vontade Nem segura Quanto ao treinamento Especialista mesmo Eu nunca fui atrás Porque uma Que as condições não ajudavam muito E eu ficava Com um pouco de vergonha De falar assim Poxa, eu tirei a carteira E vou ter que recorrer de novo A um profissional Mas era tudo coisa da minha cabeça Aí foi onde que surgiu Um belo dia Eu vendo o Face E apareceu vocês Aí eu me senti assim No mesmo tempo com medo Mas confiante Da maneira que eu estava no momento Pra correr o risco de De acessar vocês Pra me ver Mesmo sendo online Né? Que eu sei que todo mundo Acha um absurdo Como que vai aprender Mas eu falei Não É a última A última expectativa Que eu tenho De uma forma Que eu acho que Pessoas de Que não sabem da minha vida Do meu dia a dia Vai me ajudar Foi aí que eu encontrei Tive acesso a vocês E eu Eu falei assim Não Eu não tenho mais tempo Pra me Me abandonar Me deixar pra lá Eu tenho que fazer Alguma coisa por mim E foi E é em cima disso De De fazer algo por mim Hoje Né? Pela Pela minha vida Pela Valdirene Que eu sou E eu mereço isso Entende? E eu Peguei nisso Aí Tô aí fazendo esse Dirigir Transforma Aí quando eu Executei A Primeira aula E A Primeira vez Pegar o carro E a sensação De ter feito Um trajeto Que eu percorri Quando eu parei Assim Foi maravilhoso Porque eu falei assim Gente Eu consegui Dominar A técnica É Eu Eu coloquei Em prática Todo o processo Pra mim Sair com o carro E E foi me dando Assim Uma sensação De Entendimento Uma sensação De De bem-estar E Naquele momento Caiu tudo por terra Essas poucas pessoas Que Me desanimavam E Colocando Os receios Que não era meu Era deles Naquele momento Encerrou Entendeu? E depois disso Dessa primeira vez Eu senti confiança De Colocar em prática As aulas De direção Todos os dias Assim Não Não fiquei Receosa Fico Receosa Cautelosa Porque a gente Tem que ter Esse cuidado Mas eu me senti Confiante De que Eu era capaz E a capacidade Em si É o que deixa Fortalece Sabe? Pro conhecimento Pra sentir Bem E a partir daí Eu fui fazendo Todo o processo Que vocês Sempre afirmavam E cada vez mais Eu fui me Conscientizando Do que Realmente Tinha que ser Feito Com o carro Pra ele Me retornar Um bom Uma boa Resposta Do que eu queria Então Eu e o carro Trabalhamos em conjunto E daí Devido Fazer todo esse processo Aí toda vez Que eu vou Eu recebo Um pouquinho mais Uma dose a mais De confiança E com isso Eu tô Ficando cada vez Mais confiante No que eu tô fazendo Eu tô tendo Mais habilidade Em visualizar Todo o campo Do trajeto Que eu vou Sair Daí eu tô conseguindo Até enxergar O movimento Dos outros carros O movimento Da cidade em si Então assim Tá sendo Maravilhoso Porque o aprendizado Faz isso com a gente Né? E até então Eu me sentia insegura Porque na verdade Eu não tinha O conhecimento básico De como dirigir um carro Eu tirei a carteira Tudo assim Mas no momento Que eu tirei Eu Eu foi assim Eu aprendi no momento Só pra tirar Passar pelo Detran Pra conduzir Numa cidade Pra conduzir É igual vocês falam Né? De Do A ao B Do B ao C Né? É mais complicado Você precisa entender Você precisa saber A dinâmica Do que você tá fazendo A dinâmica Do carro A dinâmica Da estrada A sua dinâmica Como pessoa E isso é maravilhoso E eu tô grata Eu tô feliz Cada dia mais feliz E confiante E o mais legal De tudo isso aí É que tipo assim Eu descobri Que os meus medos Que eu tinha De dirigir um carro É Não era tanto medo Meu assim De pessoa Mas o meu medo É porque eu não conhecia Né? Eu não sabia A dinâmica De dirigir carro Os comandos De um carro Então É igual você sempre Fala no curso Se não souber Muitas vezes É a falta De entendimento Que impede Né? De executar as coisas Daí fica com medo mesmo Porque não tem Não conhece Não tem o conhecimento E graças a Deus Eu tô adquirindo Cada dia mais e mais Ter a possibilidade De conduzir A sua vida Isso não tem Dinheiro que pague É maravilhoso Você poder Se deslocar E se sentir Que você Tá no comando Sabe? Da sua vida E direcionando Onde você quer ir Não que os outros Querem Te levar Isso é muito bom As atitudes Que eu tô tendo Com o carro Tá sendo maravilhoso Nossa É como se Preenchesse um vazio No meu coração E na minha vida Sabe? E na verdade Não é uma luz No fim do túnel É um arco-íris Que te leva A lugares De todas as cores De todas As emoções De todas as riquezas Que você pode Imaginar Que é a sensação De você ser capaz De você executar De você Sentir viva De você saber Que se alguém Precisar de você Você vai estar presente Você vai estar Com a capacidade Tanto emocional Como técnica Pra executar E ajudar aquela pessoa Nossa Isso é maravilhoso É sem dimensão E eu sou muito grata A você Ao dirigir Transforma A você A Mônica É tudo de bom É muito gratificante Falar Porque As pessoas Que têm Medo de dirigir Para as pessoas Que têm Elas sabem Como é Horrível Sentir isso Sentir essa falta De capacidade Pra dirigir E hoje Vejo que Que isso mudou Mudou Com 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 dirigir Transforma E A minha transformação Foi maravilhosa Hoje Eu consigo Sair Da minha Garage Consego Consigo ir No mercado Consigo ir Na Na padaria Consigo ir Aonde eu Imaginar Que eu quero ir Com o carro Eu consigo Administrar o carro Aliás Eu consigo Dominar ele Hoje em dia Ele não me domina Mais Não vou dizer Que é fácil Mas não é Impossível Hoje Me sinto Capacitada Feliz Por ter Tido esse Suporte E estou tendo Com dirigir Transforma E poder Entrar assim No carro Sem Batedeira No coração Sem sentir Que eu tenho Que eu tenho Que sair Correndo Porque Eu não Vou Ter a condição De ser um bom Motorista Ou causar Até algo Mas Hoje eu venho Aqui Muito feliz De poder Falar pra vocês Que A transformação E De dirigir Essa é A melhor parte Porque A gente Se sente Inútil Se sente Incapaz De qualquer Outra coisa E trava A vida Da gente E a minha Principalmente Não ficava Travada Só no dirigir Eu me sentia Fragilizada Até em outras Coisas Da vida Que acabava Me fraquecendo No relacionamento Na É Da incapacidade Mesmo Porque uma coisa Puxa a outra E hoje Não Hoje eu vejo Que eu sou capaz Que Que eu consigo Através De ser uma Boa motorista Não ter Só acesso Às coisas Que eu preciso Que é a minha Liberdade Que é maravilhoso Que a própria Palavra diz Liberdade Isso é maravilhoso Por uma pessoa E você Conduzir A sua vida E não só Conduzir A sua vida Mas como Poder a conduzir A vida Das outras Pessoas E isso É muito Gratificante Você Conseguir Se libertar Desse medo Desses receios Dessas inseguranças E eu Vim conseguir Isso Com o Dirigir Transforma É Eu Me Me emociono Porque É Eu não vejo Que é só Eu Que sofro Com essa Com essa Com essa falta De segurança Num volante Mas De várias Outras pessoas Mas hoje Meu choro É de alegria Minha satisfação É de alegria Porque Pude ter oportunidade De conhecer Pessoas Maravilhosas Que Me deu Suporte Que foi a Mônica E o Maicon Eu só tenho A agradecer Eles Por todo O processo Eu ainda tenho Muito Que alcançar Muito Que fazer Ainda Num volante Mas Só até aqui Onde eu alcancei Já é uma vitória E eu estou Muito feliz Comigo E com Dirigir Transforma Obrigado Maicon Obrigado Mônica Mônica